Tô de lá, assim, e como que tá, cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui, vi você bolar, cê tá vendo? Se aproximar bem perto de mim que eu vou te mostrar Mais de 100, acelera nova, nós não é pista As menos 0-0 da mídia, tá sem paga essa nova conquista Acompanho o story de hoje, saque na agência, revoco Branca de neve, banco de coro Tá no prático, cheirou de novo Essa é pra não olhar, tá? Não quero Para os que cê vão falar, sou medo Mas não leva, eu não tô pra tabela Onde que merece dar, minha ex? Jora pra ter outra vez Mais da putaria sou, ei Viva a labirade, sou teu Viva a labirade, minha ex Já era pra ter outra vez Mais da putaria sou, ei Acompanha a levada, nós alcançou Um exato é sorriu Rota bem calculada, hoje nós acelerando em cá do Brasil Tô fudendo ela louco Essa puta é de Paris Não é foguete, mete em marcha Só manda um presentim É que nós não namora devido ao horário Vivendo na madruga é o turno milionário Faz o vale BM no óleo Hoje a live porca, separa o cantinho Foi na chapa, nós tapa negócio No lado dos bales, legalizando o lindo Nós tenho mais opção Nós até temos foguete bruto Pega a senha, não se assusta Não, o sonho da filha do bacana é o pente Na cabine do motel Traxandão na taça Nós rasgamos elas que nem papel Mais três pontos na casa Passa no baile de robô Eu acendei, ela sorriu Só pelo ron que ela aprovou Moto pra nós, só se formiu Ela fica na chapa, aos pratos Que te dá condição Não te come, macho e vaga Sem compaixão Bandira gosta de se aventurar Volta na tag, pina esse rabão Essas loucas sai de lá Só pra sentar paladrão Fica suave se me insultar Já de hoje é noite, nada não Se quiser pode jogar Essa bunda é um bailão Até gosto Mas não me importa mais Não suporto Mas prefiro a minha parte Até na hora de passar Na farra vou me perder Meu foguete e umas minas a mais É o mínimo pra esquecer Até na hora de passar Na farra vou me perder Meu foguete e umas minas a mais É o mínimo pra esquecer E como que tá? Cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui Vi você ebola Cê tá bem? Se aproximar bem perto de mim Que eu vou te mostrar Mais de cem Acelera nova, nós não é pista As menos zero, zero pra mídia Tá sem pra que essa nova conquista Dá uma atenção no mutoso Que o menor importou Nós tá passando igual vulto na quebra A cara das maldita não nega Sua atração entre as suas colegas Concorrência eu sei nunca serão Nós deu um piripaque na inveja Hoje é passado nós tá avançado Andando de lado no Tesla Tá larica que é pra se pena Nessas fitas meu bonde não erra Na linhagem de maloqueiragem Nós vamos vivendo na lei da favela Amiga ela nega Mas na madrugada ela liga pra mim Mete mal marra Mas muda de ideia Depois que ela toma uma dose de gin Procura alguém parecido comigo Pelo visto cê não encontrou Eu tô te vendo Não passo batido Mas eu tô fingindo que cê nem ligou Conduzindo na madruga Os torpedão e as bazookas Mil e trezentas Sacamos sem placa Edição limitada Ralando nas curvas Pode ir pra minha ex caputar Torce até pra eu cair na fuga Mas aqui não conhece na palma Pilota com calma Não é nem eu se assusta Cê tá bem só pra se aparecer Querendo ganhar mídia Descobri pela sua amiga Vai continuar chorando à toa Porque não tem mais vínculo Tinha minha vida Giorgioff exalando um perfume Na meca das novas com cinco bandidas Mas você não gosta mais de mim O vazio recomponho com as primas A madruga tá mó traçoeira Tô vivendo solto O gin pra minha média Embalado várias vina linda Esperando o Tonto cantar na regente Só rajada de pentão Jelly Vena fica chique Com gelo no coração No copo dela tem um risco Cê tá bem? Faz tempo não te vejo aqui Vi você ebola Cê tá vendo? Se aproxima bem perto de mim Que eu vou te mostrar Mais de cem Acelera nova nova pista As menos zero zero da mídia Tá sem placa essa nova conquista E como que tá? Acelera nova destructive Não vai depois de mim Acelera nova än水 É o GM com beat, e pra cago mais um, e pra cago mais um Vai no novo, logo visual, é que o mês inteiro pra nós vai ter feriado É que tá levando no salão do Manuel, que até careca quer mandar um platinado Peça todo dia, trajadão de vírgula, tá aqui na regata e um pijete de ouro Atraquei de lancha nessa ilha, igual pirata na calça do tesouro Devô, 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 nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco Fico novinha, conta só aumentando, olhos menor, num modelo praiano Saquei uma na menina, por essa ninguém esperava, essa eu paguei a vista Sabe quem é o tapa na cara, vê se não me liga que eu não vou tá na quebrada Vão carinha na beira da praia Devô, 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 nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando, olhos menor, num modelo praiano Olha o pivete, olha o estilo americano, banda do Elvis, tá pra chegar final de ano O anquinho, vem com a tesourinha, e os detalhes que faltou, passa a maquininha Com o belão na regra, eu vou descer lá pra baixada, garrafa de jack pra abrir as caminhada Que o olho tiver, já que eles tem nas minhas paradas Mas eu progredi cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o viso Deixa meu nome na agenda, natal e ano novo Da tesoura na cheve, visual cabelo Ano novo, vida nova, pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca, fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o viso Deixa meu nome na agenda, natal e ano novo Da tesoura na cheve, visual cabelo Todo tipo de zé povio, quer saber o que eu passo Não piso nem na grama, porque inveja é marco Se o sono dela tá leve, eu tiro o mó barato Mas assolado bem, meu lugar sagrado Mas atualizo o patinado Mando um navalhado pra ficar chave de enquadro Hoje eu tô bonito, eu fiz completo pra caralho Cabelo na régua, bigode alinhado Tá ligado? Não podia ter um buticar Hoje tem várias no pé, então gato, eu tô sem espaço Mundão capoto, essa é a volta dos humilhados O ditado é antigo, cê sabe, cê é fato Ponte foi exaltado Manoel, hoje eu vou cortar no seu salão Deixa agendado pro tubarão Vai lançar o nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Manoel, caralho, perda com essa terra Hoje eu vou cortar no seu salão Deixa agendado pro tubarão Vai lançar o nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menor, com o modelo praiano Olha o nego black do cabelo alto Todo carimbado, cheio de tatuagem Lembra o ano 2000, que noiro pivete O frisado de hoje era o Nova Jack Banho de navalha, pente na gilete Mó breque, mó chave Jocado e a cara do enquadro Perfume italiano, cheiro da Dior Fora o cordão, dois quilos Doutor Ciccolo, ignorante Rabina Polo Amarelo, ouro, branco Esse deixou vários perguntando o quão Aí que a passada fica valorizada Juliette, calente polarizada Bigode infinito, pão parar de tralha Eu vou passar a virada na casa de praia Não foi cinco, foi sete mãos das puladas Pra quê? Pra lavar as caminhadas Aí, forte abraço pra todos os barbeiros Que Deus abençoe a caminhada, falou Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Rádio Fena, o modelo pra Eno Dingobel, Dingobel Ô Manoel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou Eu vou De cabelo branco eu vou Do sol toca zero um e guia Escutando Let's go Lembrei quem que colou Quando não tinha seguidor E nada oferecer Tava o GM, o RF Corte do ZK na gilete Dingobel, Dingobel Ô Manoel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Dingobel, Dingobel Ô Manoel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Nevoa, nevoa, nevoa Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco Fico noquinha, gota só aumentando Raios menor, no modelo praiano 2024 eu vou chutar o calde Passar de foguetão e cabelinho na régua Roda avião pra evitar os fraudes E um pingente brilhante pra cegar a inveja Eu lembro de quem falou que nós não ia chegar Ai, ai, ai Mas se morder vai quebrar a cara quando eu passar Ai, ai, ai Cabelo platinado, bigode de malandro De sarce alinhado pra chavear E é fato pensiano, é modelo praiano Não quer nosso endereço pra querer colar Ô Zé Povinho, vê se para de cuidar da minha vida Que eu tô daqui namorando essa vista linda E na favela sua inveja não é bem-vinda Ai, ai, ai De grifo e polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Valusta pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo De grifo e polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Valusta pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo Nevou, nevou, nevou Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco E com novinha a conta só aumentando Olhos menores no modelo praiano Música 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 Com esse bichinho na frente Mexe com meu subcontro E se for do amor, o amor não paga as contas Se mostrar afeto, elas deita, elas bota Virou minha preferida, paga até mais que o seu job Sabe que o pai anima, por isso que ela se envolve Perpetida, sabe como vive a vida Morou na gringa, fluente fala, mas fez igual E na Europa ela comprou mais uma casa Chama ela de puta não, empresária Se ela tá pra jogo, eu tô pra crime Vai de vestidinho, bem curtinho, pra vitrine Ela se entende porque pega o filme É só ficar de quatro, eu realizo o seu fetiche Gostoso, gosta de tomata, pão Duas horas, pra nós não tem graça Pede o pique do café, tá que nós paga Paga o pav e você prepara Gostoso, gosta de tomata, pão Duas horas, pra nós não tem graça Pede o pique do café, tá que nós paga Paga o pav e você molhar Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com o meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da Fendi Mexe com o meu subconsciente Quando ela passa de vestidinho da Fendi Como se fosse um filme e passa cena na noite Ela se jogando com a amiguinha na cabuda Vou pagar aluguel pra morar dentro dessa bunda A gente come quieto e te come sempre Pago muito bem pra deixar isso entre a gente Deixa a chave piques pro seu melhor cliente Consequentemente você vai ganhar presente Só não fica nessas brisas de apego Que agora a noite tá sem frio Relacionamento sério com farre dinheiro Vida de gandaia, pôs e na praia Laguei meu casamento, agora é marcha a madrugada Bucu, bucu, casa danada Estromba de madrugada não explana a vida Que se foda a mídia Favela do rico, essa é nossa vida Ela tá soltinha, trouxe mais amiga Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Gostosa, toda seduzente Quando ela passa na minha frente Com esse vestidinho da frente Mexe com meu subconsciente Não pode da tona, tô nas minhas responsas Toda mulher é igual, só mundo cabe e atrasa Já fui mó responsa, trancado em goma Não deu atenção, é tchau, a rua me chama Vou bonitão fumando só beck de jeito Bagunça com os parceiro Cheirosão nos kit, andando de carro caro Já trombo umas louca que também tava no trecho Vou quebrar no mês, hoje eu tô charraso Pião no vitrine, hoje a noite tá boa Tem MD da LED, pós perfeita, sapo na boca Com dinheiro no bolso, quero que você se foda Ficou mais fácil pra mim te esquecer E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribomba E nós no off, tento chá no aspeituda Quem sabe em outra madruga a gente se tomba E de rolê com a minha gang na loucura Tem ligações perdidas no meu biribomba E nós no off, tento chá no aspeituda Quem sabe em outra madruga a gente se tomba É o GM, no beat, e placar no mais um Máscara de amor, promessas vazias Palavras sem valor, era tudo mentira Brincou com o maloqueiro E nisso ela viu fraqueza Mas sei que tudo é passageiro Então nunca se esqueça Que se me vê no baile de colombão Faz um favor, não me incomoda não Vou tá no modo recuperação De todo o tempo que eu perdi em vão Amor, assassinou todo esse meu sentimento Mas tenho certeza que eu vou curar com o tempo Bebendo, fumando, fumando e bebendo Vivendo Gaste a porra do dinheiro com um buquê de flores Com falsos amores que não tinham valores Mas é que a vida é assim mesmo Nós já aprende hoje Pra amanhã ter controle e não cair nas dores Bailas e flechas perdidas Armadilhas, relação corrompida Pensamentos que causam feridas Fez uma louca sumir na neblina Fiz João Amar e nada disseram real Se me ligar eu não vou atender Vai ser caixa postal Tchau pra você Máscara de amor Promessas vazias Palavras sem valor Era tudo mentira Brincou com o maluqueiro Iniciar lá viu fraqueza Vai ser que tudo é passageiro Então nunca se esqueça Sou o cara certo pra você mas no momento errado Queria curtir pensava em festas e ia nem bala Preenche o vazio do peito em vários rolês furados Eu já perdi e já ganhei alguns amores falsos Amor, eu sei que na madruga você sempre chora Por falta de atenção perdi um cara da hora Despertei interesse em viver da minha maneira Rana tá de São Paulo, hoje não tá de brincadeira Aumento minha banca jogando só na roleta Se sinta a vontade dentro da minha Ferrari preta No camarote vai me ver, vai se morder bem feito Não é você mais do meu lado e sim 20 princesas Abri na boca me pedindo, despeja valendo Bebi da rosa e faixa pink é a junção perfeita Me bloqueou no Instagram, não fez que me stalkei Me bloqueou no Instagram Máscaras de amor Todo dia cai Máscaras de amor Promessas vazias Palavras sem valor Era tudo mentira Brincou com maluqueiro Iniciar lá viu fraqueza Mas sei que tudo é passageiro Então nunca se esqueça É o GM no beat E placar no mais um E placar no mais um Diretamente é Restante Lovefuck Diretamente é Restante Lovefuck Quando tá com vontade me manda mensagem Sem assunto perguntando qual a boa Respondo pra ela que é sem novidade Eu vou bater com minha nave louca Eu vou me distrair por aí Gastar malote Viver e sorrir O porco é ter fé progredir Pensar além e não desistir Se me ver de canto no baile Olha que é sacanagem Já quer se envolver Então vou chamar pro abate Sabe que essa é massagem Ela quer viver Rasgando as madrugada Na brisa ela embrasa Nós vi o sol nascer Nós fez acontecer Rasgando as madrugada Na brisa ela embrasa Nós vi o sol nascer Nós que fez acontecer Boa noite boa Boa noite Ataquei pra rua Cês mais me vê por aí Que eu gosto é de bagunça Vou me perder na madruga Fita de noitada Curar todas as vezes sacada Noites embalada Tiago 2x1 na polo da Nike No pulso o Rolex Completo com as pratas Que o tempo tá propício Pra nós girar a favela Tchauzão vai estalando Taca fogo nessa vela E ela diz que eu tô bonita Ainda mais na minha bela Manda desse o conversível Quero ver quem sente pena Lembra o menino esquisito Tirado fora as vezes Deu a volta por cima Conquem mais uma vez Tô ao vivo no ar Vivendo Melhor que o tempo atrás Vai vendo Que eu te lavei com as canções Tô dentro Canetei no refrão Talento Tô ao vivo no ar Vivendo Melhor que o tempo atrás Vai vendo Que eu te lavei com as canções Tô dentro Canetei no refrão Talento Poderoso É o tempo Que me fez feliz Agora Não contei o vento Cortando de áudio das nove Puro grude Não se ilude Com a fama É momento Eu falar que te ando Gelo no copo Compactua com meu coração Vou de lá no beat Formando hits Hino e canção São mil levadas Lemando uma pela madrugada Se eu tô com ela É só um pente Penso e mais nada Vamo ali no morro Vem curte o baile comigo Gaste e viva o dobro Sem asa para o perigo Lacoste e bulova Tabeca sempre bonita E currinho famoso Nunca vou ficar falido Vamo ali no morro Vem curte o baile comigo Gaste e viva o dobro Sem asa para o perigo Lacoste e bulova Tabeca sempre bonita E currinho famoso Nunca vou ficar falido Olhos moleque inteligente Planta semente na mente Todo dia correria fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo De favela com os amigos Jogo do timão Já sabe quem vai ganhar Nós é um certo positivo Humildade é abrido Nós entra e sai Respeito em qualquer lugar Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos novos Meio do tomara pé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos novos Meio do tomara pé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Olha como só nasce bonito Energia as boas Pra não submeter Fazer esse dia propício Ser melhor que outro Deixar acontecer Sufa vela Eu sou a isso Onde houver pouca esperança Quero ver geral feliz Quero o sorriso Das criança Era um funk Num trap Num rap Num samba É o escape Da comunidade Futebol Num skate Não falta esperança E ganha muito mais vontade Já perdi um amigo Na boca Comigo correndo Dos pula que invadê Hoje graças a Deus Já não mexo com isso Causar a criminalidade Só vou dialogar Com o povo Que sofre lá na favelinha Tô pronto pra ganhar Perder a opção Que não é nociopita Originalidade Carrego no peito Soltando meu rim Sem render pra comete Erra nada presente No seguinte Da vida Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos novos Cada um dos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato Dentro do meu bolso Nós Nada pagando de louco Passa pra tia Vai em piscop Parasita Não tenta que vai tomar cor Sou da onde a tia Acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra Que se os volta pega Vai nessa de gala E vai subir mais cedo A Madeleine já foi a suíte Com vários irmãos Que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho Quando o chuveiro O B.O. não segurava Se for da quem fala Minhas contas não paga E quer dar opinião Do que eu vou fumar Um gole na água E um trago na brasa Que eu vou passar o pé Pra não passar Maverick era o sonho Que eu tive Sem um conto No bolso É só e fui na bala E apesar de tudo Que aprendi Vi que nada vale Mais do que o que tá em casa Picanha ou toada Coca-Cola ou água O que é necessário É valorizar Favela é minha casa Mas se eu pudesse Ninguém mais Ia ter que morar lá Desde antes Favela é um campo De concentração gigante Uns vai aprender Mas outros vai passar Bem longe Fazer o que Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Desde antes Favela é um campo De concentração gigante Uns vai aprender E outros vai passar Bem longe Fazer o que Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Eu vim de lá Você também sabe Como é por lá Um barraco de madeira Se transformar num ar Não adianta Eu vim com o poema frásico Se na quebrada Faltar cesta básica E saneamento básico Tô no topo Vim de baixo Eles perguntam Qual topo eu tô Tô no topo da minha favela Cá vista mais privilegiada Pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas perguntando que ele se formou A tinta pra caneta Essa nós usou do sangue Inocente que cês derrubou Bocote o olho Olha os bicos se morder Tá cheio de ódio De ver como que nóis tá Tão em outro patamar Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair também chegar É Na remo contra a maré Salve pau Nós é favela Eu vim do fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvindo do mar a pé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vim do fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo que o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvindo do mar a pé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações Por suposto desvio de milhões de reais Destinados a merenda escolar do município Os tempos da favela Distribuíram todo o montante Por mais de 800 favelas Da região de São Paulo A danada milicano Nós segue o procedimento Nós investe nas gomona Nos carro louco e apartamento As balada que nós palca Só com os beat violento Ai se frozen dá um close Na carnavona do momento Brisou demais em mim Quer fuder, quer pião Coloca a tropa, troca um papo Ai cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa Sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo Sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Por que o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra Na leitada não conta mentira Só diz que é fato Abre a capota dessa poxa nova Que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha a Nananete Perguntam por que gastou tudo em roupa Eles perguntam por que o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, acafe de solte Uma roda na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desde gala Recupendo eu vi uma mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas as levadas De ver se fica aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brigação Cacando o sapato na parpete Deixa a pino vive tão Bye, 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 bye Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesma revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara E um copo de água Pirando a porra do jogo Fazendo dinheiro E comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico E ela tá no fato Calor naquela sua amiga Eu não gosto de foto Só um cara já Noite caro Nós já vai planejando Foi cheirosão Que cheiroso no bolso Atualiza Olha quem tá passando Já troquei de carro E ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão Sei que essa porra incomoda Grava mais um Joga na net Se for do cenário Eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Sabe como é Na picada de véi Come quieto E não tá pé Sem pra não passar Fá Do que cê quer nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é que faz a vibe Ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pique aposentadorinho O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria Tinha que ser o senhoria É o GM Com beat E placar no mais ouro E placar no mais ouro Olha o meu bonde passando Roubando a cena na minha quebrada Com as forças uma nave blindada S mil na carreta engatada Vai falar pra todas as suas amigas Que me viu no trecho e eu meti a mata Tô gastando bem forte com as putas Sem tempo pra beber da quebrada Porque o Vini me deu um salve Pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho Tá na mão do menorzinho Nós não se apega, o leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão O Vini me deu um salve Pra colar no fluxinho Foi na chapa que as do trecho Tá na mão do menorzinho Nós não se apega, o leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão Repara o semblante de chucro que não tá ligando Pra porra nenhuma Bolando a pura Bela daquela Porque as bebê que tá aqui também fuma Já se acostuma Porque toda vez que você vê Nós já tá levando uma Piso em falso com nós Cê afunda Na contenção de segunda a segunda Bota nas chapas bandidos Mota o bigode Pra rabiscar madruga Vou dar um salve no gab Pra colar no fluxinho Pra chamar, chamar todas do trecho Foi na mão dos menores Nós não se apega, o leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão Fui dormir com ela Acordei pensando nela na garagem Transalpe do catita na noz Sente a roncada do orgulho E o Gabi me deu um salve Já falou pelo adio Menor põe na chape da Pelé Na lombada mais um bloco e subiu Sistema no morro, tem sufoco Vida de novo e põe nó lá na mídia Mostra nó de favela na bloqueta Porque a meta de esse é da notícia Fala lá que o tututom vai tomã Sequência sai que sai, não vai rajã Que vocês não apreciam o lado bom E suspeita de quem chega lutando Hoje vai ser só passadão Tá bom, minha vida Baila menina Pega a fita, nós é mídia Hoje vai ser só passadão Tá bom, minha vida Baila menina Pega a fita, nós é mídia Diferenciado nos trajes Ela paga mó pau de verdade Furar louca sem nem disfarçar Na garupa ela quer desfilar Nós tem concessionária na mata De todas as maca na favela Nós põe na pista Toca embaçada ou ralada Distribo na curva Certeza eles ficam BMW famosa 3 letra 66 ta igual nada preta Eles se africona e vestes E os bico ta querendo a receita Mas sei que tudo vai e vem Não posso me apegar Vai carregar na essência e na mente O que eles tenta copiar O de lá me deu um salve Chama no Pufluxinho Dessa vez desintoca hornet Transalp na mão do cbzinho Proteção vai embaixo da brusa Vários ta na maldade enrustido Se com a hoje festa com as maluca Não explana que eu to no perdido Vou dar um salve no Gabi Pra colar no Fluxinho Chama-chama todas do trecho Põe na mão dos menorzinhos Mas não se apega ao Leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando a cena Carnavalho com a ponta na mão Brincadeira de cria Será puxando petas magrela Pecos e viel Pela quebrada coloca na chapa pra gritar Singa com fã nessa dança de luxo Na mão dos favela Desbicando forte a sombra Na madruga paulista Cê sabe é na guitarra Travando chip dos bico Que pula alto quando vem no Elcano Passeando pela mente das putas Que pula no colo do mano E olha que eu nem to pagando Transmitindo nos histórias Com a trilha lucrando Traficando informação E o saldo da conta aumentando Fiquei rico esse ano E eu só to concretizando Nossa flaca estampada na Meet Meu nome na boca de uns comédios No semblante o riso do Corinthians Vou viver o tempo não congelo Fala as trovas tovar na Murim Nossa cara não é fazer merda A bancada não cola comigo Nosso bonde não deixa na reta Vou dar um salve no Gab Pra colar no Flux Que se a madama todas do trecho Põe na mão dos menores Mas não se apega o Leme é gastar Desbicando em qualquer região Tá tranquilo roubando as canas Carnavalho com a ponta na mão É o GF do beat Em placar não mais ouro Em placar não mais ouro O de lá Deixa o cavalo correr Pra nós xaviar Deixa o dinheiro render Pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer Eu vou mandar ralar E se a outra louca responder Acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar Hoje eu vou colar Vou comer e abandonar Só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo Rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso As guriam a nossa presença Ela acha cativante A vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa Sonho das princesas Eu passei de perdão Ela me estou de longe Eu tava em brasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Hoje quer e bom Pra quem não queria Hoje quer e bom Eu passei de perdão Ela me estou de longe Eu tava em brasadão Ela dançando o baile Pra quem não queria Hoje quer e bom Pra quem não queria Que as menores que tá forte E segue o baile Tá suave Dinheiro na mesa e na garagem Só nave Ela do lado Pensa maldade Pensa maldade Deve tá se exibindo Sempre foi difícil Pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha Sempre fui atrás Mas ela nem quis Paz Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então Pra confirmar Vou passar Vou passar de conversa E você que vai lembrar Quando cê me dá banada Hoje eu dou tchau Paz puta Vai ficar Na lembrança Sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece Eu maltrato as malucas Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa elas passando mal Na Porsche Mostra o que você sabe fazer Vai Que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela esposa Nós deixa elas passando mal Gelo de coco tá no copo Whisky tá na mente Meio inconsequente Às vezes Nem penso na gente 10k em cima da mesa Minha maior certeza Depois do meu baile Te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça Caburando fresh Talvez eu não preste Mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você Mas na cama Eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde Ama dormir com a minha blusa Vi um branco frio ziúva Ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto E tá na minha blusa Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procura Na madruga Sou da rua Não me acha não Olha nós saímos do dolo Ela tá se competendo Da favela eu vi Já sofri por isso os teto mesmo Eu não me convenci Que essas loucas Se joga com força O adiantão de meca Trouxe as corda Que o clipe é na zoe Tô pra ter um feed Tá de amor Vivendo é vela Nem vai se exibir Que isso aqui Já é atitude certa É vida demais Quando o relógio Bate a hora certa É o filho da noite É só de ama Que é quem conta a vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no poteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no poteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então, pra confirmar